Música de introdução Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olympe Você está no LPM Play e se liga só galera Com mais um vídeo de Last Craft É isso mesmo Ontem eu postei o Idate E hoje a gente vai de Last Craft É aquele negócio que eu falei galera Feedback, se eu faço um vídeo E eu vejo que não pegou muito bem Não deu muitas views Aí a gente já pega e a gente já faz outro jogo É isso que eu falei Feedback, mate o lídio do bando A gente vai ter que matar o lídio dos caras lá Deixa eu deixar aqui até um bagulhete Deixa eu mover pra cá Que agora esse pau vai comer Tô achando que é melhor até pegar uns negócios aqui Melhor deixar até pra não inventar esses negócios aqui Porque esse pau vai dar ruim Esse negócio aqui A gente vai ter que eliminar os caras ali Vamos correr aqui por gastar gasolina mesmo A gente vai ter que agora eliminar os líderes dos bando ali Ainda bem que a gente já está com um revólver ali Isso não foi realmente o filho de filhos dos caras lá Não foi? Não foi? Os bandidos são uma ameaça da população Você precisa se atacar primeiro Mata o lídio do bando para garantir que eles fiquem longe de você Mas só be cuidado Que o lídio deles não é nenhum moringa Use a pistola para matá-lo Ixi! O pau aqui vai comer, hein? Viu como é que é a mira assim? É fácil atirar, né? Não, 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 não! Já tá bem, não! Será que ele tá aqui dentro, aqui, o líder dos caras, mano? Tá, fecha, já tá tendo a tiroteio, mano. Vá logo correr embora, com o Evolver. Os dias mais felizes da sua vida? Qualquer. Esse cara tá tudo ali, ó. Não dá, não alcança ali? Não dá, não! Se eu ficar aqui, algo vai acontecer, por certo! Erra tiro não, João! Erra tiro não, meu filho! Eu deveria fazer algo, com certeza. Eu queria que eu estivesse jogando alguns jogos de videogame ou algo. Eu deveria fazer algo, com certeza. Eu deveria escrever uma letra para amanhã. Eu deveria fazer algo, com certeza. 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 Eu deveria fazer algo. Eu deveria fazer algo, com certeza. Eu deveria fazer algo, com certeza. Eu deveria fazer algo. Ah, esse aqui é o estádio abandonado. Esse aqui, acho que é o modo do PVP, né? Aí, aqui é o PVP, pô. Esse aqui é o PVPzinho, mano. A cozinha, né? Só dá para interagir com carne crua, né? Que bagulho de fornalha aqui. Ah, dá para fazer linha, João. Ixi, então produz aí, mano. Vamos produzir aí. Esse aqui, a gente vai fazer outros itens. Produção aí. Aê. Está produzindo aí já a linha. Isso aqui é o quê? Vamos ver. Ih, rapaz. A gente vai precisar de algumas coisas aqui para os caras, mano. Nossa, os caras vão querer três filhéis e duas garrafas de água. Não, mas... Não, não. Ah, mas vai estar no esquema aqui já para fazer. Quantos filhéis o cara vai querer? Três, mano. Putz, aí não vou ter três filhéis, não, pô. Peraí, eu vou pegar lá do correio lá o bagulho, que aí eu já consigo fazer os filhéis já. Aí eu consigo fazer já. O filhéis tem que fazer três, né? É, aí a gente vai ter que fazer alguma forma de pegar água, né? Vou colocar aqui também, galera, para ir fazendo água. Aí a gente vai continuar lá do próximo vídeo, tá? Tô meio gripadinho aí. Garrafa de água, eu vou ter que fazer duas. Quem é um burro maior? Patrick ou Burton? Bom que já vai estar começando a fazer, né? Aí a gente vai fazer outra missão depois de Las Vegas, né? Também. Eu vou ter que fazer outro machado, vou ter que fazer outra faca também. Aí a gente vai continuar no próximo vídeo, beleza, galera? Que a gente vai para agora... A gente vai para Las Vegas agora. Não sei se esse jogo vai demorar muito para zerar não, né? Vamos lá, Jimmy. Faça algo para fazer. Nossa, não tem para dar um zoom aqui até. Demora para o pai. Você é louco? Level 3 ainda, mano. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu e... Falou!